Música Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, sim, comunidade para toda a região. Eu quero mandar um alô especial para você que interage conosco, para você que manda o seu zap. Vai mandando o seu zap aí, que eu quero mandar alô para a galera que está completando idade nova, o pessoal que está acompanhando o programa. Renatão, tira uma foto aí do lado da TV, manda para mim, pode mandar agora mesmo. 9-969-2-0202. Você pode participar conosco através do nosso zap, tá bom? Ah, pelo nosso Facebook você interage também. Tem o Sim Comunidade, tem o Sim Comunidade 2. Fica fácil para você interagir. Vocês estão vendo esse violão? Está aí na tela, olha o violão. Se tem uma coisa que eu não sei, se tem uma coisa que eu não sei mexer, chama-se violão, né? Instrumento musical de modo geral. Era o meu sonho aprender a tocar. Só que acho que os meus... eu sou muito... o dedo é grosso, é tudo, né? É muito... então eu não tenho essa sensibilidade. Mas é gostoso a gente poder ouvir alguém tocando. Daqui a pouquinho no Talentos da Terra tem Fernando Castro. Ele vem lá do sul do Brasil, ele é de Santa Catarina, está fazendo a divulgação do seu CD e hoje participa aqui no programa, no quadro Talentos da Terra. Eu tenho também o quadro Solidariedade, ajudando a quem precisa. No caso, a Casa da Benção, que faz um trabalho excepcional. Minha gente, olha, nós precisamos muito da sua ajuda. Alimentos, roupas usadas, o que for. Aquilo que você puder nos ajudar, tá? Você pode procurar a Casa da Benção e fazer ajuda lá em loco, lá no local mesmo. E a Dona Terezinha, a casa dela pegou fogo e ela precisa muito da nossa solidariedade. Renato, de que forma a gente pode ajudar? Ela precisa, nesse exato momento, ela precisa de roupa. Ela não tem roupa. A casa pegou fogo, nós ajudamos na época, algumas semanas atrás. Hoje o pessoal da Nova Aliança, da Igreja Nova Aliança, estão reformando, preparando a casinha dela, estão preparando a casa e assim que a casa estiver preparada, aí eu quero pedir a você, é você de casa que está aí nos acompanhando, para você ajudar. Às vezes você tem um sofá que você não usa, às vezes você tem uma mesa que você comprou uma nova que pode ajudar. Às vezes aquela TV usada, você vai poder participar e ajudar aqui no programa, tá bom? A gente vai estar acionando o nosso povo. Aniversariantes do dia, quem está completando a Idade Nova? Aniversariantes famosos. O Otaviano Costa, 4.3, está novinho o Otaviano, cara. O que é isso? Só 43 anos. Também a Ângela Maria, 88 anos. A Ângela Maria, está aí, canta muito, até hoje é uma voz marcante, diferente. O Steve Wonder, 66 anos, cantor norte-americano. Está aí o Steve Wonder, que o mundo inteiro conhece, We Are The World, né? Entre tantas outras músicas que o Steve Wonder teve a oportunidade de cantar. Bom, eu quero mandar um alô especial para você que está completando a Idade Nova. Você de casa, que é da poltrona, você aí da cozinha, que está completando a Idade Nova. Super beijo especial, Deus que te abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. A dona Raldina Monteiro, 5.2, 52 anos, do querido Bairro Aviso. Meus amigos aí do Aviso, um abraço muito especial. Deus que abençoe. A dona Ormi Ribeiro Testa, 8.0, lá de Dom Orione. Vó Ormi, beijo para você, 80 anos. Também a vó Dulce, do Santos Almeida, 63 anos, do Brejo Grande. Um abraço especial para todos vocês que estão completando a Idade Nova, que nos dão audiência, que participam aqui do programa. Obrigado! Vamos lá, eu quero mandar um alô especial para os aniversariantes do Facebook. Aliás, o Facebook está bombando, você interage, participa conosco. Sim, comunidade, Sim, comunidade 2. E também no programa Renato Rangel, da Rádio Cultura. Vai lá, Renato, manda alô para mim. A gente manda alô na hora, ao vivasso. É só você pedir que a gente manda aquele alô especial, tá bom? Quero mandar um alô para os aniversariantes do Face. O Vanderlei Rosa, o Vanderlei que está completando a Idade Nova, está aí na tela. Grande Vanderlei, a Lorena Nepomucena, diferente esse sobrenome, cara, grandão. A Graça Rocha, alô Graça, que óculos é esse, hein, cara. A Célia Alves, show, 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 galerinha, todo mundo feliz da vida, isso é bom, é legal. Deus que abençoe a todos vocês. O Alessandro de Souza, grande Alessandro, Gilmar Chaves, aí Gilmar, a Josinha Araújo, olha só, que legal essa foto. Também a Ivanete Escaldaferro, grande Ivanete, Adelma Soares, está perto da planta aí, verde é sempre legal, né? Gersione Machado, grande Gersione, abraça aí Bicho, obrigado pela audiência. A Aldinete Baioco, Aldinete, que está completando a Idade Nova, está soprando as velhinhas, show de bola, né? Um abraço muito especial. Também a Edivânia de Jesus, olha só que loira. E por último, a Isabel Fornazé. Alô Isabel, alô Bel, um alô muito especial para você, Deus que te abençoe, parabéns, felicidades, paz, amor e alegria para todos vocês. É o que toda turminha aqui da TV Sim, tá? Do complexo das emissoras de rádio e televisão, aqui da Rede Sim, deseja para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Eu quero falar para você de casa, porque daqui a pouquinho eu tenho aqui uma situação de um rapaz, ele caiu de um cavalo. Isso acontece muito, o cavalo ele vira para trás. E aí o rapaz caiu e o cavalo virou em cima dele. Gente, uma tragédia. Ele, as vértebras, as vértebras são a comunicação do cérebro com os estímulos dos músculos e tal. É o que faz a gente andar, a gente caminhar, fazer os movimentos, enfim. Essas vértebras, elas romperam aqui no pescoço. Sabe o que aconteceu? Ele ficou tetraplégico. Nem os braços ele mexe. Então, foi uma coisa assim, um fato muito triste e tal. E ele precisa muito da nossa ajuda. Daqui a pouquinho eu vou tratar desse assunto aqui no programa. Documentos encontrados. Atenção, Daiane Rangel. Mais uma parente aqui, bicho. Essa família Rangel cada dia cresce mais. Ô louco! Alô, Daiane, seus documentos estão aqui conosco, está aí na tela. A Daiane, Daiane Rangel, RG Identidade. Também a Fabrícia Souza Oliveira Lima. Que nomão grandão, cara. RG Identidade. Fabrícia A, pode entrar em contato conosco aqui na emissora. E os seus documentos estão aqui na recepção. Sempre em horário comercial, de 8 da manhã às 5 da tarde. Documentos perdidos. O Sabino, o Sabino França da Rosa Júnior, ele perdeu uma carteira de habilitação. Por favor, quem encontrar, quem tiver qualquer informação da carteira de motorista do Sabino França da Rosa Júnior, por favor, pode entrar em contato aqui com a nossa emissora 3373 2000. Ou ainda, pode deixar aqui na recepção, que a gente vai estar devolvendo para o nosso amigão. Tá bom? Gente, pessoal de casa, você que acompanha, você que nos ajuda a fazer o programa. Eu, assim, eu fico muito feliz, porque a cada dia a gente observa que o programa tem crescido mais vários municípios, inclusive participando, Soretama, Rio, Bananal, município de Aracruz. E é muito legal. Então, se você está em outro município, manda foto para a gente, para a gente mandar um alô para vocês aí. Vai ser um prazer para nós aqui da emissora mandar um alô especial para os municípios vizinhos. É sempre muito bom ter a audiência de vocês. Muito obrigado, muito agradecido. Vamos para os eventos, então? Noite de Seresta com Daniel Mangarrosa. Olha, essa noite promete, hein? Vai ser no Gilson's Lanches. Está todo mundo convidado. Show de bola. A partir das 8 horas da noite, nesta sexta. Também, olha, no Sabadão. Sabadão do Virote, no bar do Antônio Silva. Fica ali próximo ao Trevo de Regência. Vai ser agora, neste sábado, a partir das 22 horas. Meu Deus! Vai ser muito legal. Está todo mundo convidado aí. Ô, Antônio! Um abraço para você aí, bicho! Tem que fazer uma visita lá para o meu amigo Antônio. Ah, deixa eu mostrar aqui. Traz para essa câmera aqui. Traz para essa aqui. Isso. Chega mais pertinho aqui. Olha, esse aqui é o Fernando Castro. É o CD do Fernando. Você não pode perder. Daqui a pouco, ele vai estar cantando para a gente. É o CD do meu amigo Fernando Castro. Galera que acompanha o programa e curte música do Leonardo, esse cara, a voz dele é parecidíssima com o Leonardo. Ele falou que é o Leonardo que é parecido com a dele. Não é ele que é parecido com o Leonardo, não. É o Leonardo que é parecido a voz com ele. Daqui a pouquinho, no quadro, Solidariedade de volta, já já aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, Fernando de Castro vai estar se apresentando aqui conosco no Talentos da Terra. Gente, eu quero falar. Agora, deixa eu falar para essa câmera aqui. Quero falar para o seu coração. Quero olhar nos seus olhos. O seu Valdeci, ele precisa muito de uma cadeira de rodas. Mas é uma cadeira de rodas especial. Ela tem que ter um encosto. Porque, como eu já disse, ele perdeu todos os movimentos. Tanto dos braços, quanto das pernas. Então, ele precisa de um encosto para o pessoal fixar ele. Se você tem essa cadeira e pode ajudar, entra em contato conosco. O nosso telefone é o 3373-2000 ou então no nosso zap 996-920202. É importante que você possa estar ajudando também com fraldas. Inclusive, o programa vai estar ajudando. A família aí do seu Valdeci, a gente vai estar ajudando. Vamos dar pelo menos uns dois pacotes de fralda para poder ajudar. Que é muito importante, que é muito importante para poder amenizar um pouco a situação, né? Ele, há poucos dias atrás, caminhava normal, trabalhava, 54 anos, um cara novo, vaqueiro e acabou perdendo os movimentos das pernas e dos braços. Você de casa que puder ajudar. Renatão, eu quero doar fralda. Fralda tamanho adulto, né? Tamanho G, adulto. Você pode estar ajudando através, inclusive, do zap, passando para a gente a sua casa, o endereço, coisa e tal. Ou então ligando 3373-2000. Renato, eu quero ajudar com um pacote de fralda, dois pacotes, o que você puder ajudar. Tá bom? O seu Valdeci do Santos, ele tem 54 anos, ele sofreu um acidente com um cavalo, ele caiu do cavalo e ele precisa muito dessa cadeira, que é uma cadeira especial. Ah, tá. Precisa também de colchão, aquele colchão de casca de ovo, que o pessoal fala, né? Tem um monte de... É um colchão diferente. Se você tem e pode ajudar, entre em contato com a nossa produção. Não, 996-920202. 996-920202. Ah, eu quero ajudar. Liga 3373-2000. Tá bom? Ele precisa do colchão casca de ovo, de fraldas geriátricas adulto, pode ser tamanho G. É mais fácil, maior do que menor, né? Menor não cabe, maior, dá uma apertadinha. E também uma cadeira de rodas, que é especial, aquela que tem o encosto. Se você tiver e puder nos ajudar, vai ser muito importante a sua participação, o pessoal de casa participando aí conosco. Tá bom? Hoje vamos falar de solidariedade? A dona Terezinha, a casa dela pegou fogo. A casa da dona Terezinha pegou fogo ali no bairro Araçá, algumas semanas atrás. Então nós fizemos a campanha, a gente ajudou com alimentos, com roupa, com um monte de coisa. Mas ela falou assim, Renato, eu preciso de roupas. Então se você, você que tá aí acompanhando o programa, se você tem roupa e pode ajudar a dona Terezinha, participe aqui conosco. Preste atenção. Olá pessoal de casa. Algumas semanas atrás, nós fizemos uma campanha pra dona Terezinha, que tá aqui conosco, e a casa dela pegou fogo, aí nós conseguimos muita ajuda e tal, várias pessoas nos ajudaram. e a igreja Nova Aliança tá reconstruindo a casa da dona Terezinha, não é isso, dona Terezinha? É. Graças a Deus. Tô muito feliz com aquele povão que vai pra lá, todos sabem, com aquela alegria, aquele prazer, orando, e me dando o maior carinho do mundo. Que bacana, bacana. Parabéns ao pessoal da Nova Aliança, inclusive eles nem sabem que nós estamos fazendo essa reportagem. Mas é bacana a gente poder agradecer as pessoas que fazem o bem a outras pessoas. Mas a dona Terezinha tá aqui por um outro motivo. Ela precisa de roupas, né dona Terezinha? Roupa, coberta, ventilador, que tá muito quente lá na casa da minha menina onde eu estou. Tô dormindo completamente no chão. Mas com o corpo muito doendo, sem... Dormindo no continente. Pessoal de casa, roupa, dona Terezinha é magrinha. Qual o tamanho da roupa da senhora, dona Terezinha? Não tem nome, não. Aquela que passou do joelho pra baixo já é roupa. Do joelho pra baixo tá bom. É, ótimo. Pessoal de casa, a dona Terezinha, ela é magrinha, não sei o número de mulher, como é que é o tamanho. Mas olha, ela é magrinha e ela precisa de roupa, precisa de toalha, precisa de lençol, de coberta, o que você puder ajudar. Tá bom? Entra em contato conosco, o nosso telefone é o 33732000, o nosso zap, 99692-0202. A dona Terezinha é uma pessoa assim, muito simples e ela precisa muito da nossa solidariedade. Se você puder ajudar, vai ser muito importante. Quero mandar um alô. Pessoal que está interagindo conosco aí, é um alô especial para a Marina, lá do bairro Planalto. Alô, Marina! Um super beijo. Olha só que coisa mais gostosa. Nós recebemos agora há pouco, tá? Essas fotos que vão, a gente vai mandar um alô aqui. 99692-0202. O pessoal está ligadinho e mandando para a gente. Eu tenho aqui a Penha, a Gleice Ellen e também a Kelly, lá do bairro Shell. Olha aí a trinca. Meu Deus! Um alô especial para vocês aí, tá? O Júnior, lá no bairro Shell. Ô, Júnior, só descansando aí, né, bicho? Melhor que trabalhar. Tá louco, meu? O que é isso? E também o Renildo, lá no bairro Aviso. Olha lá, o Renildo provou que ele está acompanhando o programa, está lá em tempo real, tirou a foto, mandou para a gente. Alô, Renildo, brigadão pela audiência e pelo carinho. Aliás, o pessoal do bairro Aviso aí, um abraço, um beijão bem gostoso para todos vocês aí do bairro que estão sempre participando aqui do nosso programa. Isso é muito legal. Bom, quero mandar um alô, os alôs aqui do Zap, para a galera que está interagindo. São várias pessoas que interagem durante toda a semana e hoje não é diferente. Então, vamos mandar um alô para essa galerinha que está completando. Ah, tem uma pessoa completando idade nova aqui e depois eu vou divulgar aqui, já está aqui na lista. O Everaldo e a Cidinha Bonifácio, aniversário antes do dia, ele é do bairro São José e ela é do bairro Linhares 5. Coloca na tela para a gente aí. O Everaldo e a Cidinha Bonifácio são aniversário antes do dia, ele mora no bairro São José e também ela no bairro Linhares 5. Um beijo gostoso para vocês aí. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Vamos lá. Também a Vó Peia e Cailane que faz aniversário no domingo. Está aí, eita, nós, show de bola. A Cailane faz aniversário no domingão. Show, show, show. Parabéns. O Cláudio Júnior faz aniversário no domingo. Olha lá o Cláudio. Eita, nós, do Bairro Aviso também. Robson Rangel, outro Rangel aqui, bicho, gente, olha, eu quero dizer para o pessoal que não é eu que procuro, não. É os Rangel que estão mandando as fotos para cá, gente. Não é coisa minha não, entendeu? Mas é um monte de parentes, né, bicho? Ô louco. O Pedro Henrique, do Bairro Planalto, o Luiz, do Bairro Aviso, olha lá, olha lá, olha lá o Pedro Henrique lá, acompanhando o programa Ligadinho na TV. o Luiz, do Bairro Aviso, tá aí o Luiz, também, é, Cailane, do Bairro Planalto, Cailane, Paloma, do Bairro Interlagos, a Tassiane, do Bairro Novo Horizonte, e o Serjão, lá do Bairro São José. Grande Serjão, obrigado pela audiência, eu quero agradecer, traz para mim, eu quero agradecer muito o carinho e a audiência de vocês. Daqui a pouco, esse cara aqui, pode trazer para essa câmera aqui, daqui a pouco, esse cara aqui, show de bola, o Fernando de Castro, se apresentando aqui no nosso programa, a voz dele é muito parecida com a voz do Leonardo, daqui a pouquinho, é rapidinho, é pá e bola. De volta aqui no Sim Comunidade, para toda a região, meu amigo Fernando de Castro, o CD dele está aqui, show de bola. Fernandão, tudo jóia, beleza? Tudo jóia, Renato, uma honra, um prazer estar aqui, participando do teu programa. Prazer, é todo meu, cara. Deu para sentir aí que ele tem um sotaque sulista, vem de Santa Catarina, qual é a sua região lá de Santa Catarina? Eu digo que eu, na verdade, eu digo que eu moro lá, mas eu durmo de vez em quando lá. A gente vive mais na estrada do que em casa, anda muito. Mas eu sou de Joinville, Santa Catarina, né? Joinville, Santa Catarina. Quando eu não tenho nenhum lugar para ficar, daí eu vou para lá. Eu tenho um irmão meu, eu tenho um irmão meu que mora lá, o Pedro, ele é de Chapecó, ele é engenheiro, trabalha na Gol, o Pedrão que está sempre acompanhando a gente no Facebook. Pedrão, um beijo aí meu irmão. Beijo. Vamos botar a música na conversa? Daqui a pouco a gente fala um pouco de você. Vamos lá, tu que é o patrão aqui. Opa, tem uma música, tem uma música sua aqui do CD que fala do Facebook. É. Facebook está na moda. É, essa música é, todas as músicas do meu CD são de minha autoria, né? Então, eu explorei aquele negócio assim que o pessoal de lá fica cutucando a gente. Cutucando. E tem gente que gosta de cutucar, né? Isso. E eu fiz essa música, que é um sucesso no YouTube. Quem quiser só digitar Fernando de Castro, vou entrar no Facebook só pra mim te cutucar. Eita nóis! Simbora! Sobe som, talentos da terra, Fernando de Castro! convite pra você me aceitar. Vou curtir as suas fotos, todas vou compartilhar, escrever no meu status, coisas pra te impressionar. E depois de tudo isto, você não me retornar. Vou entrar no Facebook só pra mim te cutucar. Aí eu te cutucu, te cutucu, te cutucu, até você me cutucar. Aí eu te cutucu, te cutucu, te cutucu, até você me cutucar. Meu perfil é verdadeiro, tem até meu celular. E quem sabe um dia desses, você possa me ligar. E depois de tudo isto, você não me retornar. Vou entrar no Facebook só pra mim te cutucar. Aí eu te cutucu, te cutucu, te cutucu, até você me cutucar. Aí eu te cutucu, te cutucu, te cutucu, até você me cutucar. Rapaz, vai colar essa música. Vai colar. A galera da produção tá todo mundo cantando ali já. Show, show, show. Tem um arranjo bonito, uma banda ao vivo e tal. É ouvir bem pra cima a música bem legal. Violão assim já fica um pouco mais... Mais show, show. É fera, fera no violão. Então vamos lá. Ô, 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 Fernando, eu quero saber de você o seguinte, cara. Telefone de contato, como é que as pessoas fazem? Então, quem quiser contratar meu show é 047, tá? 0916, 9659, 047, 047, 9916, 9916, 96, 59, 59. Lá não tem o primeiro 9, não, que aqui são 5 números. Não, lá não tem. Esse 9 daqui me atrapalha, rapaz, eu quero fazer uma ligação. É, complica. Então vai lá, gente, olha. 047, 99, 16, 9916, 9659. 9659. Para acompanhar no Instagram é só digitar Fernando de Castro, cantor, compositor, aí Facebook, digitar lá no Google, lá, Fernando de Castro vai aparecer, tem blog, tem site, a gente está em todos. Fernandão, o que você tem aí ainda da composição sua? Bom, daqui a pouco a gente volta com a sua composição. Bicho, eu fecho o olho, eu estava aqui no estúdio, fechei o olho, virei, eu estava ouvindo o Leonardo, cara, muito parecida a voz, muito parecida. Você toca alguma música do Léo para nós? Toco, toco, eu já tive até, já tive encontro já com o cantor Leonardo, já, quando ele foi fazer show em Santa Catarina, foi recebido no Camarim, né? Lá no Facebook tem as fotos, lá e tal. E a gente está lutando aí para, quem sabe, um dia desse ele gravar uma composição minha aí. Show. Entendeu? Vamos lá? Vamos lá, vamos fazer então a música lá. Vamos lá, vamos curtir o Léo agora, Leonardo, na voz de Fernando de Castro. Quem é o dono dos teus olhos? Quem é que roubou você de mim? Saiba que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra lhe ter um pouquinho. Quem é o dono dos teus olhos? Quem é que roubou você de mim? Saiba que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra lhe ter um pouquinho. Diga que é de mim que você gosta, mexo com teu sentimento, toco no teu coração. Me dê só uma chance de prazer, quero falar com você, que sou eu sua paixão. Quem é o dono dos teus olhos? Quem é que roubou você de mim? Saiba que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra lhe ter um pouquinho. Legal, 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 legal. Paixão danada. Fernando de Castro. Eita, paixão, coração apaixonado. Ô, Fernando, você se intitula o quê? Um cantor romântico? O Leonardo é um cantor romântico. Sim. Você é um cantor apaixonado ou não? Eu sou um cantor da linha romântica, até pelas minhas composições, e é uma coisa que me identifica, porque gosto de todos os estilos, mas eu sinto que você consegue interpretar mais a música romântica. Você é um cara que vem do sul, como é que tá a música sertaneja lá no sul? Vocês do sul, vocês são inclusive até meio fechados sobre essa questão. Houve muita música de vocês lá, regionais e tal, mas a música sertaneja, ela tá entrando lá no sul do Brasil? Tem aquela questão, quando você estoura com uma música, que você está lá no auge, aí toca em todas as rádios, entendeu? Porém, a questão de show, realmente no sul, é uma questão muito regional. Eu vejo até poucos artistas que estão estourados e não fizeram show lá ainda. Não fizeram show lá ainda. Não há essa abertura pro mercado externo. Realmente, é uma questão de cultura do povo, e lá é muito a questão de bandinha, banda, você vê que tem a maior festa alemã lá, em Blumenau, que é encostada em Joinville, então é uma coisa muito cultural, e da cidade, né? Você falou comigo que você toca Eduardo Costa. Dá pra fazer uma canjinha? Bom, bom. Faz uma canjinha, faz uma canjinha pra nós aí. Eduardo Costa na voz de Fernando de Castro. Mais uma música chorada. Sexta-feira aí, né? Toma aquele trago. Qual teria sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida, é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu, você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde é E eu te peço perdão Quero sentir tuas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Talentos da terra, Talentos da terra, meu amigo Fernando de Castro. Fernando, eu quero que você toque um pedaço da sua música Depois a gente vai finalizar o programa. Um pedaço dessa música sua nova também Que você inclusive falou É uma canção que você fez pra sua... Dona da canção. Dona da canção. Essa música até Eu tava com o CD quase pronto E a minha filha hoje não mora comigo, né? Porém, dela falou Pô pai, você fez música pra ex-namorada, fez música pros cachaceiros, fez música... E não fez uma pra mim ainda. Não fez uma música pra mim É a última música que eu compus E eu disse, como é que eu não fiz Uma música pra minha filha? E hoje é uma música que mais toca Inclusive nas rádios do Paraná, Santa Catarina, Por onde eu faço a música... Vamos lá, sobe som Fernando de Castro Filha, eu vou te falar E tentar expressar O que eu sinto por ti Dar a voz do coração E agradecer a Deus Por você existir Você é minha riqueza Minha fortaleza Minha inspiração Uma fonte cristalina Uma fonte cristalina Mais doce menina Dona da canção A frase eu te amo É pouco pra te dizer Não existe no mundo Um amor mais profundo Do que o meu por você A frase eu te amo É pouco pra te dizer Não existe no mundo Um amor mais profundo Eu morro por você Filha, eu cometi erros Mas com sofrimento A vida me ensinou De que vale ter um mundo Se numa família Não tiver amor A frase eu te amo É pouco pra te dizer Não existe no mundo Um amor mais profundo Do que o meu por você A frase eu te amo Agradecer cara Queria ter bastante tempo Pra gente tocar aqui Imagina, imagina Agradecer a você Pela sua participação No nosso programa Gostaria que você falasse O seu telefone É esse daqui do CD, né? Então, 047-9916-9659 Fernando de Castro Instagram, Facebook E pode me contratar aí Que a gente Toca de tudo aí É só ligar Inclusive tá na tela Inclusive tá na tela O telefone Fica fácil E agradeço aqui A tua humildade Que hoje a gente viaja muito E é importante pro artista Ele ser recebido assim Então eu tenho que agradecer Aqui a casa E espero um dia aqui Poder voltar de novo aqui Maravilha O convite tá feito Imagina Pessoal de casa Um grande abraço Muito obrigado pela audiência De vocês Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Fiquem com o Fernando de Castro Simbora Talentos da Terra Sobe só Já é fim do dia Acabou o trabalho Com meu suor Eu ganhei meu pão Um fim de semana Se aproximando Parei no bar Pra tomar um pingão Eu não sou de ferro E também mereço Só um pouquinho De diversão Vou quebrar a rotina Encher a cara Emenda tudo E vou pra balada Meu casamento Hoje vai pro chão Hã? Hã? Hã?